Roteiro Carioca começando e a gente separou dicas incríveis, curiosidades e muito mais pra você. Fica aqui e acompanha com a gente. Hoje estamos aqui pra falar sobre a Natural Green, que trouxe um segredo lá de Minas Gerais. Uma plantinha com nome religioso que realmente opera milagres no seu corpo. Ficou curioso? Bora conhecer? Teresca coleata, a bendita Orapronobis, é uma planta aclamada por suas quase infinitas possibilidades de recuperar sua saúde. Além de ter vitamina A, B, C, ferro, magnésio, a quantidade de fibras e proteínas dessas já rendeu outro nome lá no interior, carne dos pobres. Ou seja, se você é vegetariano ou tá com colesterol alto, já sabe onde encontrar proteína limpa. Agora, você sabia que ela pode ser usada pra afinar o sangue? A ação da Orapronobis livra você de inflamações, ajuda no combate às varizes, infecção urinária, até inchaços e aquela garganta que não sara nunca. A Natural Green é reconhecida em todo o território nacional por seus produtos naturais, chás e vitaminas. Vem aqui na Kumani conhecer. Fala pessoal, hoje a gente veio especialmente na Clínica Matarazzo pra tirar dúvidas mais recorrentes em relação ao assunto que vários brasileiros têm curiosidade, transplante capilar. E pra nos ajudar a tirar as dúvidas, nós estamos aqui com o Alex Matarazzo em pessoa que vai explicar pra gente por que a técnica feita aqui é considerada a melhor do Brasil. A técnica utilizada na nossa clínica, ela se destaca porque os folículos serão extraídos um por um da onde se tem cabelo e plantado onde se não tem cabelo. A cirurgia é totalmente em dolor, o tempo de recuperação é de até 10 dias, você já leva a sua vida normal. Nós vamos te dar o apoio pós-cirúrgico por um ano, que é o tempo final de evolução do transplante. Toda a medicação é por nossa conta, preço muito competitivo, muito abaixo do mercado e ainda parcelamos em até 36 vezes. A Clínica Matarazzo conta com certificados nacionais e internacionais, na Flórida, nos Estados Unidos e em Istambul, na Turquia. E você, está esperando o quê? É com muito prazer que o Roteiro Carioca dessa semana vem visitar duas figuras importantíssimas para a capoeira carioca. De um lado, eu tenho o professor de História, ativista social, pós-graduado e doutor em Políticas Públicas, Gabriel Siqueira, e do outro, a lenda viva da capoeira, o mestre de touro. Gabriel, eu queria saber de você como é que foi esse processo para oficializar o Monumento Homens de Fibra. O mestre touro é uma lenda viva da capoeira, é uma pessoa que merecia muito ser homenageada em vida. O irmão dele, o mestre Dentinho, também é uma lenda da capoeira, que infelizmente não pôde ser homenageada em vida. E eu, desde que publiquei um livro sobre a perseguição aos capoeiras no Rio de Janeiro, a gente sentia necessidade também de homenagear e de oficializar na cidade a história da capoeira do Rio de Janeiro. Então, usei a ferramenta da história, que é a ferramenta que eu tive, além da ferramenta da capoeira, para poder fazer o que a gente chama de reparação histórica, contar a história daqueles que a história oficial se negou a contar. E para o senhor, mestre, como é que foi ter esse monumento em sua homenagem aqui na Penha? A capoeira é um jogo de destreza, agilidade, flexibilidade e malícia. E a minha comunidade, muito inteligente, votaram para que houvesse esse monumento dos Homens de Fibra. E então, pegaram a figura do meu falecido irmão e a minha figura no Rio de Janeiro, eu posso estar dizendo o mundo inteiro. Fizeram essa homenagem para mim e para o meu mano. Para mim foi muito bom, porque é uma homenagem em vida. Eu vou poder sentar lá e ficar olhando aquilo, por muitos e muitos anos ainda, que eu vou viver para fazer isso. É uma coisa maravilhosa que me enche de orgulho de ter uma estátua, de poder dizer, inclusive, para os meus herdeiros, olha que o seu pai fez um trabalho de capoeira, um trabalho riquíssimo. E também a homenagem aos negros, a primeira estátua de capoeira. E que essa homenagem para os negros, para a comunidade negra, seja sempre prestada a essas homenagens. Assim, que ainda temos grandes vultos da cultura afro-brasileira aqui na Penha. Então, nós precisamos homenagem a eles também. Então, muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, mestre Touro. Foi um prazer. O Roteiro Carioca apresenta para vocês a capoeira. O Roteiro Carioca está aqui em Copacabana para trazer a lista da semana. E eu já adianto que é uma lista especial para quem gosta de fazer compras e de saborear uma boa gastronomia. Porque o top 5 das listas da semana é sobre os melhores centros comerciais para curtir a cidade e provar coisas diferentes. Eu já estou animada. Vambora? O mercado da Cobal, do Humaitá, é essencial para a zona sul do Rio. Enquanto a parte interna da Cobal é dedicada à venda de produtos agrícolas, frescos, além de comércio variado, a parte externa é repleta de bares, cafés e restaurantes que compõem um dos maiores e mais dinâmicos polos gastronômicos do Rio de Janeiro. Nos finais de semana, o local fica repleto de pessoas de todas as idades, que são atraídas pela facilidade de acesso, segurança, variedade de opções e, principalmente, o clima informal oferecido pelo espaço aberto do estacionamento que, à noite, dá lugar a um mar de mesas e cadeiras. O Cadeg é um gigantesco centro de abastecimento com mais de 700 empresas instaladas. Aliás, Cadeg significa Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara. Só pelo nome, a gente já sabe que é um mercado tradicional há muitos anos, né? Uma mistura de Cobal e Seasa, a Cadeg oferece boas opções de diversão, com bares e restaurantes que têm atraído cada vez mais visitantes, e a comercialização de produtos em atacado. Você pode passar horas lá dentro e não conhecer tudo, até porque muito do movimento do local acontece de madrugada, quando chegam os caminhões lotados de produtos, que são vendidos aos milhares de pequenos comerciantes, que vão ao local procurando produtos com preço de revenda. O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas é um pedacinho do Nordeste no Rio de Janeiro, também conhecido como Feira de São Cristóvão ou Feira dos Paraíbas. Possui cerca de 700 barracas fixas, que oferecem de tudo um pouco. Culinária típica, artesanatos, trios e bandas de forró, dança, cantores e poetas populares, repente e literatura de cordel. Carioca que é carioca já foi num karaokê daqueles de cantar evidências abraçado no vendedor da feira. O preço da entrada é simbólico e o local oferece boa infraestrutura, com pistas de dança, palcos para shows, 35 restaurantes de culinária nordestina, lojas de venda de artesanato, banheiros públicos e estacionamento. Algumas pessoas acham que o seu nome se deve ao intenso calor do Rio de Janeiro, somado ao camelódromo que piora a sensação térmica. Outras entendem o nome como uma referência aos conglomerados de imigrantes árabes e asiáticos. Mas, para decepção de geral, o nome Saara nada mais é que uma sigla que representa a sociedade de amigos das adjacências da Rua da Alfândega. O centro de compras do Saara se divide basicamente em três ruas. A da Alfândega, Senhor dos Passos e a Buenos Aires. Porém, as outras ruazinhas possuem lojas do entorno que também valem a pena visitar. Fazer compras de Natal, Carnaval, Casamento, Enxoval, Aniversário. Pensou? Aqui tem. Além das lojinhas, tem a Biblioteca Parque Estadual, que foi reinaugurada em 2014. E a Confeitaria Colombo, um dos dez mais belos cafés do mundo. E existe há 128 anos, porque foi fundada em 1894. Mercadão de Madureira, também conhecido simplesmente como Mercadão ou Grande Mercado de Madureira, é um mercado popular, localizado no bairro de Madureira, na zona norte do Rio. Em 1914, o primeiro Mercadão foi inaugurado como uma pequena feira livre. Um ponto de venda de produtos agropecuários. Essa feira ficava onde hoje é a quadra da Escola Império Serrano. Em 1959, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, foi inaugurado no local onde até hoje se encontra o Mercadão de Madureira, como passou a ser chamado. Um dos pontos turísticos mais famosos da zona norte do Rio de Janeiro. Ele é um dos maiores mercados populares do Brasil. Ponto turístico que foge da rota tradicional, mas tem um verdadeiro ritmo carioca. Essa foi a lista da semana com os top 5 centros comerciais do Rio de Janeiro. E aí, já conheceu algum deles? Tem algum que você goste que não foi mencionado? Estamos aceitando sugestões pelo nosso Instagram. Segue a gente lá, arroba.roteiro.carioca. Valeu, gente! O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão, até o chão. Fala, galera, MC Coringa na área. Hoje eu tô aqui pra citar 5 artistas negros que foram muito relevantes pra história desse nosso Rio de Janeiro. Esse é o nosso Rio de Janeiro, com diversos personagens, e um desses personagens folclóricos do Rio de Janeiro é um cara que eu gosto muito também, chamado Ivo Meirelles. Mas ele com aquele jeitão diferentasso, cabelo colorido, cada semana tá de uma cor diferente. O segundo nome, eu vou logo te avisando. Nem vem que não tem. O Wilson Simonal, né, cara? O Wilson Simonal também, daquele jeito tudo malandreado dele, que é exatamente o jeito do carioca, né, cara? Aquele jeito jogado, descolado. Então, ó, nem vem que não tem. O Wilson Simonal. Nós não podemos deixar de fora dessa seleção a voz marcante e potente da nossa querida Sandra de Sá. Voz marcante. Onde você ouve, você sabe. É ela. E pra pular, assim, de uma geração pra outra, eu vou citar a Isa, que além de muito bela, também tem uma voz muito potente e muito marcante. A música e o Rio de Janeiro na sua pluralidade cultural, né? Nós vamos no samba, nós vamos no rock, nós vamos no pop, sem esquecer do popularíssimo funk. E pra falar de funk, mano, eu fico tranquilão. Pra representar o negro, a cultura carioca, eu vou falar dele. MC Sapão. Um cara que passou aqui pela terra, deixando toda a sua alegria e sua irreverência através da sua música e sua voz incomparável. Então, fechando essa tampa, MC Sapão. Que Deus o tenha, irmão. Então é isso, gente. Essas foram as minhas cinco indicações de personalidades negras que influenciaram na cultura carioca. Quem quer curtir a vida? Quem quer se divertir? Vem com MC Coringa e deixa o corpo sacudir. Fala, carioca! Estamos começando mais um quadro somente aqui no Roteiro Carioca. E o tema hoje é Vida Fitness. É isso aí, pessoal. E a pergunta que não quer calar. Você costuma praticar exercícios físicos? É isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Fala aí, pessoal. Estamos aqui hoje com a Josiane. E eu vim perguntar para ela, Josiane, com que frequência você pratica esportes? Oi, tudo bem? Então, eu costumo praticar no mínimo cinco vezes por semana. No mínimo. Olha, está vendo? Cinco vezes por semana? Isso é excelente. E, Josiane, eu quero saber de você. Qual é o exercício que não pode faltar na sua vida? Que você pratica sempre? Então, eu costumo praticar musculação, né? Com mais frequência a musculação e faço uma vez na semana o boxe. Olha, está vendo? Inclusive, ela está aqui praticando o boxe nesse exato momento. E para a gente finalizar, Josiane, eu quero saber uma dica que você vai deixar para o pessoal de casa. Como é que você costuma manter o foco da sua rotina de exercício? Então, a partir da criação de um hábito, né? Eu coloquei uma meta e eu costumo seguir essa meta e não falho. Tipo, posso até furar o horário. Geralmente, eu gosto de malhar no mesmo horário. Mas, se não der, eu vou em outro horário para manter o foco e atingir meu objetivo. Está vendo, pessoal? É isso aí. Sempre focar para a gente alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado, tá bom? É isso aí, galera do Roteiro Carioca. Estou aqui com o Rian, tá? E hoje, vamos saber um pouco mais quais são os esportes que ele pratica. Rian, você costuma praticar qual esporte? É o triatlon, que é natação, ciclismo e corrida. Atualmente, eu tenho uma preparação esportiva e da equipe de natação. E vem várias competições aí próximas e a gente mantém o ritmo, né? Olha que maravilha, tá vendo? Então, você costuma sempre pedalar por aqui pela Orla. Contar com a ciclovia aqui, principal da Orla, que isso ajuda bastante. É um incentivo também para os atletas. E eu acho que também, bom desempenho de cada um, né? É isso aí, pessoal. Então, vamos sempre se alimentar, comer bastante fruta e beber bastante água, tá bom? Agora estamos no Arpoador, o famoso Arpex. E por quê? Porque aqui tem uma academia ao ar livre para qualquer pessoa poder treinar ou praticar seu esporte. Nós viemos aqui conhecer o boxe e o kickboxe com um atleta que treina aqui há pelo menos 10 anos todos os dias. Bora lá dar uma conferida? Eu estou aqui com o Silvio Sendes, ele é atleta de boxe e de kickboxe. Conta um pouco para a gente desse universo aí, Silvio. Tu treina todo dia na praia? Quanto tempo tu treina? Ah, eu treino desde os meus 6 anos, mais ou menos. E para sempre, né? Treinar é qualidade de vida. É muito importante a gente manter o treinamento sempre. Não existe esse negócio, ah, vou treinar 3 meses, vou treinar até o final do ano, né? Você treina para sempre. Então, é tipo uma filosofia que você leva para a vida e para a vida pessoal também. Exatamente. Você faz o treino aqui na praia do Arpoador, já vi que a galera toda se reúne para poder fazer vários tipos de treinos e esporte. Como funciona tudo isso? É, esse espaço aqui foi um espaço totalmente construído pela galera, sem nenhum incentivo do governo. Foi a galera que se juntou e foi construindo as coisas aos poucos. E aí foi tomando o rumo, né? E foi ficando grande. Hoje em dia a academia está repleta de pesos. Tem Instagram, tem conta que a galera transfere, tem prestação de conta. É uma academia que todo mundo colabora para poder manter a manutenção dela. Ah, legal. São jogadores sem ajuda do Estado aqui. Vem todo mundo de fora, todo mundo é super bem recebido. Todo mundo pode vir, malhar, praticar um esporte. Todo mundo é convidado. Me responde uma coisa, Silvio. Qual é a diferença do boxe e do kickboxe? Porque eu sempre tive essa dúvida e agora estou com o cara certo para fazer essa pergunta. Então, o boxe, a nobre arte, é só soco. Então, só vale soco, pé no chão, no boxe não se levanta o pé. E o kickboxe não, o kickboxe é soco, chute, é joelhada e é mais movimentado. É, você tem socos girados, no boxe não tem, não existe soco girado no boxe. É mais composto, então, né? É, é... Me diz uma coisa, eu que nunca treinei, nunca fiz nenhuma aula. Se eu fosse fazer a primeira aula hoje contigo, quais requisitos que eu preciso, qual a preparação? Só a força de vontade. Se tiver tudo certo com o seu médico, qualquer um pode treinar. Desde uma criançazinha de 5 anos até uma pessoa já idosa. Se ela tiver com atestado médico e disposição, qualquer um pode treinar e faz muito bem. Legal, e questão de alimentação, hidratação, todo esse tipo de lance de dormir bem, conta ou é conversa fiada? Não, tudo isso é fundamental. E você, o bom de treinar é que você sente na pele, assim. Quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto melhor você se alimenta, melhor você fica. O treino, eu acho que ele traz isso pra vida. Você começa a ver na prática que os seus resultados do dia a dia trazem retorno, né? Você acaba cada vez se apaixonando mais por aquilo. Com certeza. É legal, há quanto tempo você já treina tudo isso? Desde os meus 6 anos de idade. Eu já tenho 31, já é bastante tempo. É muito tempo, já. Qualquer hora eu vou marcar pra fazer uma aula aí contigo. Vamos, tá convidado, por favor. E se você quiser fazer uma aula ou quiser conhecer um pouco do esporte, já sabem onde encontrar. E fiquem ligados no Roteiro Carioca, porque tem sempre as melhores dicas pra você de tudo que o Rio pode te proporcionar. E aí, gostou? Curtiu? Então, pra mais dicas como essa, se liga no Roteiro Carioca. Está começando mais um Rio de Curiosidades. E o tema de hoje é a queridinha do verão. A coisa nossa. O açaí. O açaí é aquela pedida pro calor que faz nesse Brasilzão. De dia ou de noite. É o calor do sol ou é o calor da lua. O açaí tá aí pra gente. Você sabe que o açaí é patrimônio imaterial dessa nação? Bem, se não é, deveria ser. Porque ele tá aqui desde a era pré-colombiana. Antes de Colombo, antes de Cabral, antes dessa galera toda chegar aqui, açaí já tinha. Porque açaí é um patrimônio indígena dos povos originares e é coisa nossa. Vamos conhecer mais um pouco sobre o açaí? Meus amores, eu não sou a Bela Gil, mas agora eu vou dar uma receitinha pra vocês aqui. Pensa aqui comigo. Uma tigela de açaí, em média, tem 500 calorias. Isso se ela tiver com alguma farinha. Bem, pra você que vive de dieta, isso pode ser muito gorduroso ou pode ser muito, né? Mas pra galera que vive abaixo da linha da pobreza, que são mais de 40% da população desse país, o açaí, ele é fundamental pra manutenção da energia e da vitalidade dessa faixa, infelizmente, muito sofrida da nossa população. O açaí, ele é sustento, não só de uma população, mas de toda uma nação. Eu tava aqui pensando também, os nossos vizinhos, os aztecas, eles usam o milho como se fosse uma divindade. Tá na hora da gente começar a endeusar também o nosso açaí. Não só natureba, comida de praia, mas também um patrimônio que sustenta uma nação. A lenda do açaí se deu pela fome. Há muitos anos atrás, uma região das tribos do norte pairava sob plena escassez. Então, um cacique decidiu, ordenou, na verdade, que todos os bebês recém-nascidos daquela tribo fossem sacrificados. Uma medida de uma oferenda a Tupã pra que a fome fosse extirpada daquela região. Pois bem, Yansã, a filha do cacique, tinha um bebê e o cacique não poupou nem o seu próprio neto. Muito triste, arrasada, Yansã foi para dentro da mata e, olhando pra cima, identificou uma árvore, a palmiteira. E no alto dessa árvore tinha o fruto açaí. A dor de Yansã descobriu o fruto pra matar a fome daquela tribo. Vocês já repararam que Yansã é açaí ao contrário? Essa é a lenda que originou a nossa fruta mãe. De início, os índios achavam o açaí super impossível de se comer. Porque a semente era muito dura e eles só conseguiam comer e triturar aquela semente com água. Pois bem, depois que eles entenderam como que dava pra se comer o açaí, popularizou-se. Açaí com farinha, açaí com camarão, é assim que se come o verdadeiro açaí. Achou que ia falar granola, né? Achou que ia falar leite em pó? Não, meus amores, açaí é considerado o feijão do norte. Açaí é considerado o prato forte que põe qualquer um de pé. E aí você me pergunta, mas como que o açaí, o salgado, o feijão do norte, virou essa sobremesa? Quem teve a ideia de comercializar? Pois bem, pense você, a galera do sul e do sudeste, que às vezes mal come feijão, como é que ia encarar o açaí como um prato salgado? Então, tiveram a ideia de introduzir o açaí na dieta alimentar como um doce. E quem teve essa ideia? A família Gray. A família precursora do jiu-jitsu brasileiro, eles pegaram essa sacada da quantidade de calorias, de nutrientes, enfim, dos valores nutricionais do açaí, para poder incrementar a dieta de seus lutadores. E é óbvio, se fosse doce, ficaria muito mais fácil da gente consumir. A gente não, né? Vocês já repararam que eu não sou nenhum lutador. Mas da galera do esporte consumir o açaí. E hoje, o açaí é batido com leite em pó, granola, paçoca, leite condensado, enfim, uma infinidade de coisas. Eu não sei o que o Tupan acha disso, mas eu sei que a galera do esporte, e todo mundo, né, já se acostumou e popularizou o açaí dessas diversas formas. Bem, esse foi o nosso Rio de Curiosidades de hoje, e eu espero você no próximo episódio. Quando a gente fala de noite carioca, não tem jeito. Ela é a nossa protagonista. Estamos aqui na Lapa, porque o assunto de hoje é samba. E a gente vai atrás das melhores rodas de samba, samba de gafieira, partido alto. Aqui tem de tudo, que não falta a opção. E eu que não sou boba nem nada, já colhei aqui na escadaria Celarão, que é um dos cantos mais lindos da Lapa, e é perfeito para tirar foto e encontrar os amigos. E quem vem para a Lapa não pode deixar de tirar foto nos murais de azulejo, e lógico, nos arcos da Lapa. Olá pessoal, nós estamos aqui no Coração da Lapa. Estou aqui com os gêmeos Rodrigo França e Fábio França, empreendedores, donos do Boteco Seu França, um boteco super charmoso, a novidade do momento, aqui, mais uma vez, no Coração da Lapa. Eu queria saber de vocês, meninos, o seguinte, um boteco, comida boa, música boa, e que leva o nome da família de vocês, qual é a importância desse empreendimento justamente no Coração da Lapa? Ou, né, a gente está falando sobre cultura preta, né, sobre culinária, sobre agregar, estar junto, em família, a gente fala que nossos clientes não são clientes, são nossos amigos e familiares. Nosso pai amava, hoje já é um ancestral, né, amava a boemia, amava o Rio de Janeiro, e a necessidade de ter música ao vivo. A gente sente que existe uma carência. Tem grandes salas de espetáculos, mas tem pouquíssimos espaços para o novo mercado, ou até mesmo para as pessoas que desejam experimentar a sua arte, a sua música, o seu samba. A gente sentiu a necessidade de estar fomentando, de estar investindo e trazendo os nossos pares para estar celebrando. Não é uma ideia nova, é uma ideia que vem de Tia Ciata. Tia Ciata que agregava os grandes bambas do samba e no seu terreiro cultuava a religião de matriz africana e também o samba. Então, assim, motivados pela nossa ancestralidade, motivados pelo nosso pai, que é o imperiano roxo, né, o arroz com couve. O melhor jeito de celebrar a vida, como ele dizia, é um bom samba, uma boa cerveja e uma ótima conversa. Maravilhoso! Deixa eu te falar, segunda a segunda, dá aqui o serviço do seu França para a gente? É, exatamente. De segunda a segunda a gente tem o samba contado, cantado e dançado de diversas maneiras, né? A gente abre a segunda-feira, a gente tem a canção abençoada aqui a partir das 18 horas, né? E aí de terça a domingo a gente abre meio-dia com o almoço e finaliza com uma roda de samba para todo mundo beber aquele chopp bem gelado, aquele petisco bem temperado e uma boa conversa. Gente, eu posso atestar que o lugar é maravilhoso, a comida é boa, o som é muito bom e olha, se eu fosse vocês, correr pra cá. Polo Cultural é Polo Cultural. E aqui, em cima do Boteco Seu França, tem um espaço incrível chamado Afrodite, onde alguns expositores negros selecionados expõem as suas peças, sejam no vestuário, nas joias, livros, peças de arte, ou seja, um grande fomento da cultura local. Você vem, come bem, bebe bem, se relaciona, ouve uma boa música e também fomenta o mercado local. Genial essa iniciativa, né? Pra essas dicas e muito mais, fica com a gente no Roteiro Carioca. Agora eu vou curtir meu chopp na lava. É isso, galera. Curtiram o programa? Chegamos ao final do nosso Roteiro Carioca, mas não fica triste. Se você quer ver mais, acompanhar mais, segue a gente lá no Instagram, roteiro.carioca. Lá tem todas as dicas que você precisa pra turistar no Rio de Janeiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quer conhecer o Rio